Então, comecei a gravar. Agora, Alberto, passo da voz a ti, quando quiseres começar a ler, de boa. De boa. Duas horas e dez minutos, entre as seis marcadas, e a gente começar com a mão na massa mesmo, lendo o texto. Mais de duas horas, tá vendo? É às sete, é às sete, é uma hora. Às sete, Fred, calma. O horário de começo é às sete. Pois eu comecei a tentar antes das seis, umas quinze para as seis, mais ou menos. Porque eu gravei na memória que começaria às seis, depois virou seis e meia, depois virou sete. Todo mundo vai atrasando, atrasando, os atrasos vão acumulando, e a gente aceitando os atrasos. Mas, Alfredo, valeu por partilhar. Eu vou, então, passar a voz ao Alberto, ele vai ser o nosso leitor, a gente lê logo em português, e a gente depois discute. Pronto, câmbio. Beleza. Com a separação generalizada entre o trabalhador e o que ele produz, perde-se todo o ponto de vista unitário sobre a atividade realizada. toda a comunicação pessoal direta entre os produtores. Seguindo o progresso da acumulação dos produtos separados e da concentração do processo produtivo, a unidade e a comunicação tornam-se atributo exclusivo da direção do sistema. A vitória do sistema econômico da separação é a proletarização do mundo. Eu vou-me rir dizendo eu achei engraçado o microfone do ouvir o microfone do Alberto se fechar. Eu, hum, porquê? Isto pede um comentário. Isto é assim, eu quando leio este texto fico, ok. Tudo bem. Mas agora vamos lá ver o que ele está mesmo, de fato, a dizer. A gente vai ver as partes do que ele diz. Eu preparei, como já tenho preparado, não é? Eu já tenho adiantado e já tenho também esta tese. Eu vou ler dela para vermos, pelo menos, nesta organização. Uma organização diferente do texto de Borre, mas sempre o texto de Borre. Então, tese 26. A alienação generalizada leva ao consumismo e à espetacularização. A separação generalizada entre o trabalhador e o que ele produz faz perder qualquer perspetiva unitária sobre a atividade concretizada e toda a comunicação pessoal direta entre os produtores. disto resulta que o progresso de acumulação de produtos separados, a unidade e a comunicação se tornam o atributo exclusivo da direção do sistema. O triunfo deste sistema econômico baseado na separação proletariza proletariza Percebido, não é? Pelo que ele está a dizer, não é? Como nós estamos a olhar para o espetáculo. O espetáculo reproduz o sistema econômico. O facto de nós estarmos a viver numa sociedade do espetáculo é o triunfo deste sistema econômico. Ele é baseado na alienação e ele, de fato, está a transformar todo o mundo em proletário. Eu estou sempre com os irmãos Lumière na cabeça, né? Me veio a imagem da linha de montagem de Charles Chaplin em tempos modernos. Ele não sabe mais o que está fazendo. Ele é só uma peça da máquina. Isso que o Fred acabou de escrever agora é a alienação é a alienação do trabalho. O Marcos identifica quatro, não é? A primeira seria a alienação da natureza passamos a dar para a natureza como recurso apenas recurso a alienação do trabalho já não é um trabalho nós somos uma mera peça a alienação dos outros porque os outros agora são competidores, não é? Estão todos a competir para o mesmo lugar e a última é pessoal o indivíduo como o Fred escreveu o indivíduo se transforma numa mera peça ele está alienado de si. Ô Alberto eu aqui tenho mesmo que pedir ajuda porque eu posso ir um tanto mas mais não. Eu posso olhar para o de Borre ver o que o de Borre diz e fazer corresponder o que ele está a dizer com coisas que eu estou a observar mas depois mapear conceitualmente onde isso onde isso está fundamentado não isso não consigo fazer Aí é demais, não é? Tem é uma abordagem podemos dizer eu posso ler sem fazer isso eu gosto de eu gosto de ouvir quais são as bases por exemplo eu gosto de ouvir o Alberto falar porque o Alberto fundamenta ele mostra os fundamentos na verdade o que o Alberto tem vindo a fazer é ser muito descritivo ele vai descrevendo o edifício conceitual que permite esta análise do de Borre ele tem um belo repertório filosófico sem nenhuma pose de filósofo acadêmico pois não o texto não foi escrito para ser acadêmico não é justamente e aí o Alberto se acopla muito bem a esse texto quer dizer ele consegue enriquecer aprofundar o texto sem esnobar com aquela linguagem pomposa dos filósofos acadêmicos isso é verdade olha Roberto cambia então na minha impressão aqui esse trecho ele está reforçando mais um aspecto dessa ideia da separação consumada através do processo de alienação que é produzido especificamente pela questão da proletarização que delega o lugar ao próprio objeto que produz um certo sentido de subserviência e aqui tem um contexto para se relacionar com esse texto aqui do De Boss essa tese 26 que diz mais ou menos assim o trabalhador está relacionado ao produto do seu trabalho como a um objeto estranho quanto mais o trabalhador se esforça em seu trabalho e aqui está implicada a questão do próprio empenho nesse processo de separação que é fomentado por essa por esse processo de proletarização que foi descrito ali no final pelo De Boss mais poderoso vai se tornando o mundo de objetos que ele traz a existência contra si mesmo e quanto mais pobre se torna o seu mundo interior e menos ele pertence a si mesmo maior a sua própria atividade e menos ele possui um certo processo de autonomia perante os objetos digamos assim é a autoreforça bola de neve não estou sabendo explicar na medida que ele se se lixia pô é caiu caiu não é poxa mas olha Alberto eu segui tu estavas dizendo e sim tu estavas lendo então aí vai tomando enquanto o Fred não retorna está legal quer dizer não é está legal tu estás a ser preciso eu estou lendo e estou parafraseando aqui com o contexto do texto para poder explorar então a partir dessa questão quanto maior o empenho nesse tipo de atividade menos autonomia ele possui porque essa incorporação dentro desse empreendimento do trabalho quanto mais ela se intensifica menos propriedade esse processo de proletarização digamos assim ele proporciona para aquele que está produzindo essa especificidade desse trabalho dessa suposta forma técnica do trabalho porque a gente vai lembrar aqui que o trabalho aqui já é um trabalho tautológico porque a ideia de trabalho no próprio Marx e aí em Debord também de certa forma como inspiração ele sofre essa espécie de mistificação que duplica-se sobre uma atividade que na verdade é simples que seria entre aspas unitária unitária no sentido que está sendo colocada aqui não que exista uma forma única de se trabalhar os corpos de se produzir de se autopor no mundo mas que só o fato de existir já é uma espécie de trabalho então a gente cria dentro de uma sociedade plataformizada unilateralizada tornada unidimensional para dialogar com o texto do Marcuse aqui e aí é interessante também essa questão do Marcuse é um texto que eu conheço não sou especialista nesse texto do Marcuse mas eu conheço é um texto muito interessante inclusive é um texto que eu pretendo estudar mais aprofundadamente em breve dentro daquela lista eterna de textos que a gente sempre tem que estudar para quem se interessa sobre filosofia e no sentido crítico social amplo mas tem alguns aspectos que vão remontar também a questão da alienação lá em Marcuse só que de uma forma bem específica e uma das questões interessantes que aparece lá no Homem Unidimensional que dialoga profundamente com o texto do Debord é um certo paralelismo que o Marcuse faz em relação à questão da própria alienação contida em aspectos digamos assim ou propostas de superação desse tipo de digamos assim de processo de plataformização que é proveniente do capitalismo através da arte inclusive que é algo que de certa maneira vai permear os próprios investimentos situacionistas do Debord acerca do surrealismo e etc então não sei se vocês lembram que em algum momento a gente dialogou sobre isso sobre essa questão de como o Debord ou os situacionistas que tem alguns pensadores situados nesse contexto histórico eles tinham a tendência de reinvestir mediante as suas próprias impossibilidades como uma espécie de deslocamento que não fosse meramente um deslocamento de enfrentamento perante o capitalismo porque isso é uma questão que de certa forma sempre vem à tona porque quando se fala de capitalismo quando se fala de uma crítica social acerca do capitalismo sempre aparece sempre aparecem posicionamentos de quem se coloca contra e a favor não vamos ver o lado bom ou o lado ruim do capitalismo e eu tendo a insistir que a questão não é essa contra ou a favor apesar de você poder se posicionar contra ou a favor mas é tentar identificar objetivamente para além das mistificações permeadas por exemplo pelo contexto do próprio texto a partir dessa espécie de separação consumada uma forma maquinal de operação do próprio capitalismo e tentar desviar dela como proposta do Debord eu entendo a proposta do Debord aqui nesse sentido tentando dialogar também com as impossibilidades das reverberações políticas que derivaram do marxismo mas que não eram necessariamente os objetivos do Marx apesar do Marx poder ter sim pontos que são bastante possivelmente criticáveis e limitados a partir da sua perspectiva temporal o que é normal mas aqui traz esse elemento esse elemento e é um ponto importante aqui que eu percebo também que está ligado a uma certa ideia de um progresso acumulativo do certo desenvolvimento econômico implicado no progresso da ideia do trabalho e desenvolvimento dentro de um sentido industrializado industrializável de certa forma que reinveste o lugar dessa proletarização como uma ideia de desenvolvimento e de trabalhar do próprio homem circunscrito dentro de um processo de socialização que determina dentro de um processo quase que escravizado onde aquilo que ele produz domina então só para concluir o texto que eu estava parafraseando aqui deixa eu ver se eu concluí eu acho que é interessante ressaltar isso então como eu disse o que está incorporado no produto do próprio trabalho do proletário ou daquele que foi proletarizado não é seu é alienado dele então a alienação do trabalhador em seu produto significa não apenas que seu trabalho se torna um objeto uma existência externa mas que existe fora dele de forma de forma que de alguma maneira surge dele mas se torna estranho a ele então o trabalho se torna um objeto uma existência externa e começa a confrontá-lo a partir de uma certa especificidade de um poder autônomo que a própria vida do trabalhador desse que foi proletarizado que foi inserido nessa loja o objeto passa a confrontá-lo com uma espécie de força hostil e estranha que passa a dominá-lo que passa a na verdade produzir o efeito contrário de coisificação do próprio proletário em relação à própria coisa a coisa coisifica de certa maneira então essa é a minha colaboração para poder tentar pensar e discutir esses três muito denso tudo que tu dizes fica difícil digerir mas eu 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 vou tentar porque eu aplaudi por conseguir dizer tudo isso e também a densidade sem pompa de de erudito eu 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 vou me escrever eu fiquei aqui a tentar falar mas estava mutado foi engraçado mas vocês não me estavam a ouvir pronto eu vou me basear no que eu pude registrar quando quando o Albert estava falando o Fred disse é denso é tomado como um descritor é uma boa descrição as coisas estão bem amarradas as coisas estão todas bem amarradas e pois são são muitas mas elas todas são necessárias este é o meu acrescento tudo que eu estava ouvindo o que ele estava dizendo tudo uma coisa levava a outra que levava a outra que levava a outra que levava a outra e quando eu chego ao fim eu digo é esta última esta última esta última invetiva dele a própria vida do trabalhador proletarizado a própria vida se lhe tornou estranha ele foi coisificado perante a coisa que o fez surgir eu claro o trabalhador não é ninguém eu acho que finalmente entendi o que é dizer proletário finalmente acho que entendi porque ele só serve para isto não é ele trabalha para fazer prolet outra prolet que o trabalha ele reproduz ele vai reproduzir o seu modo de viver social Alberto entendi corretamente então eu acho que é por aí só que só que não a questão na verdade eu queria refaltar na verdade que a ideia do proletariado é justamente é porque tem uma discussão muito forte sobre isso em vários filósofos que estão discutindo a concepção marxista se o lugar do proletariado ele é definido ou estratificado a partir de uma de uma concepção temporal substantivada e etc e tal então eu digo logo de antemão que não né a partir disso que você falou né inclusive ele é sempre um sentido de cooptação que se coloca a serviço de um determinado processo de uma plataforma em vigência que está circunscrito dentro do processo histórico né mas é porque durante a tradição marxista dentro da concepção política se entendeu muito o trabalhador como uma espécie essencial né tradicional aquele que de certa forma se enquadra em determinadas características né de proletariado e se discutiu isso durante um bom tempo se você for conceber inclusive nessa dentro do contexto contemporâneo é muito difícil definir o que é proletariado por conta dessa desses aspectos multifacetados né de cooptação que existem de de colocar entre aspas indivíduos a serviço de produções de aspectos coisificantes digamos assim e colocá-los a mas isso existe né a observância disso né existe mas assim é um processo que não é digamos assim não pode ser definido dentro de concepções bem delineadas mas tem características eu estou a gostar mas por que é que não pode ser definido porque ele está circunscrito dentro do processo histórico e das formas de cooptação que são definidas pelas próprias relações materiais do próprio capitalismo mas pode ser o capitalismo é fluido entende essa é a questão o capitalismo é fluido mas é como a língua vamos dizer eu não vou atenção eu não estou a tentar salvar nada ok estou só a tentar entender então o capitalismo é como uma linguagem no sentido em que vai mudando vai mudar constantemente tem constante mudança e aparentemente tem esta característica é que muda muito muda muito se adaptando às circunstâncias existentes muda para permanecer o mesmo o processo sim mas isso podemos dizer reprodução também não é podemos dizer se os processos naturais tendem a fazer isso podemos imaginar o capitalismo como um meme então ele como um meme ele está sujeito às mesmas disposições da natureza que o promove eu falo de natureza num sentido N grande natureza como o cosmos faz sentido? eu não sei pensa biologicamente pensa biologicamente como é que o que faz com que existam hoje elefantes e não existam mamutes o que faz com que existam humanos e não existam existam homo sapiens e não neandertais o que faz e tu vais procurando e o que é um é um mecanismo simples bem simples de de auto-posição é um movimento auto-poético do próprio cosmos tem tem duas tem dois grandes vetores sobreviver mas não sem se reproduzir tem de sobreviver e reproduzir ele sobrevive para reproduzir e reproduzindo sobrevive nunca o mesmo sempre diferente até aí fez sentido Alberto eu não sei porque na verdade é a questão que eu vejo do por exemplo do sentido simbólico dessa lógica produtiva capitalista eu não vejo ela associada a questões de uma natureza móvel a partir de uma perspectiva de necessidade inexorável como mudança não há necessidade na natureza não há esse tipo de necessidade não tem um telos não, mas eu digo necessidade não no sentido de digamos assim de algo que vem de fora mas a necessidade enquanto processos contingentes mas isso não é tudo tudo é contingente isso é tipo o plano de imanência eu estou de boa com isso a realidade é imanente ponto mas o que eu quero dizer é o seguinte é que o processo cultural que deriva as concepções simbólicas desse sentido econômico e de certa forma desenvolve uma lógica própria que poderia ser compreendido analogamente com o que você está colocando ele surge a partir de determinadas especificidades históricas a partir de um determinado processo civilizatório que é longo e a partir disso ele cria uma ele cria uma espécie de de relação de por exemplo de definição de produção né e de declínio e reinvestimento que é muito próprio desse processo político desse processo econômico que foi desenvolvido até então que tem suas especificidades que na minha interpretação ele lógico que todo processo histórico dentro do sentido relacional ele tem seus aspectos de contingência que surgem para além de um processo meramente racional ou racionalizável né mas a partir do produzindo-se né ele tem uma espécie de reinvestimento na sua própria manutenção a partir de determinadas práticas que são produzidas de certa maneira exato para de alguma forma é causar essa espécie de mobilidade para a manutenção de um mal desoperante que é muito mais hegemonico de si de si ele se diferencia para poder se manter a partir de uma égide tu acabaste de escrever eu gostaria de fazer majoritária o que é engraçado tu acabaste de escrever como se estabelece uma espécie eu estou a falar o Fred é o biólogo de suporte ele pode sempre intervir Fred, estou a dizer besteira? não agora estou emudecido pela rapidez com que você desenvolve nas ideias agora é Fred isto eu estou muito entusiasmado mas eu queria resgatar isto o jeito que o Albert esteve a falar do capitalismo não é? a maneira como se comporta se eu não pensasse capitalismo vamos dizer eu pensasse a águia real é como se estabelece uma espécie e está ali ele reproduz sempre aquelas características estás a ver Alberto talvez isso na natureza tu tens as espécies e as espécies reproduzem às vezes ao longo de milhões de anos as suas características se funciona não muda porque não precisa de mudar está a contar funcionar muda a realidade ou muda ou parece tanto é verdade numa espécie como é num meme e pronto me pareceu então notar essa qualidade mimética do capitalismo isto não há qualquer juízo de valor nisto tem uma tem essa característica memética 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 concordâncias e concordâncias do Nietzsche acerca da perspectiva darwinista e da questão lá marqueada e como se desenvolve essas discordâncias e concordâncias eu não sei se eu concordo muito com a comparação do sentido de que porque até o Marx é criticado inclusive por conta disso por conta da época que o Marx estava sendo circunscrito contemporâneo dos aspectos científicos que ele estava sendo influenciado e aí discute-se bastante e aí eu vou dizer que essa discussão para mim está aberta porque eu não tenho conclusões sobre isso mas assim discute-se muito até que ponto o Marx foi influenciado pelos aspectos da ciência da época dele acerca daquilo que ele tentou diagnosticar digamos assim e aí eu não sei se essa o evolucionismo caracterizaria-se aqui como uma relação digamos assim de proximidade específica com o que está sendo dito aqui com a cerca do do Deborra gostava de acrescentar uma ressalva eu gostava de acrescentar uma ressalva evolucionismo veja desde que a gente faça esta ressalva que eu ouvi de um professor quando estudei música evolução mas não no sentido automóvel não é vai sempre ficando melhor não não sim mas é esse ponto também que eu ia ressaltar isso é uma questão bastante discutida inclusive nos entremeios conceituais de como se compreende o evolucionismo era justamente essa questão que eu estava explorando ontem na relação do Nietzsche com a Mark e com Darwin e algumas atribuições que são feitas a Darwin que não são necessariamente adequadas e uma delas é essa que você acaba de citar uma olha uma eu fiz um trabalho na universidade eu teria agora consultado já fiz há muito tempo e eu fiz sobre Nietzsche era um dos um dos tópicos da cadeira e e o meu trabalho é como o Nietzsche de fato se equivocou na maneira como ele interpretou o evolucionismo ele foi pelo Spencer mas o Spencer não é Darwin e esse é daqueles dados que escapa muita gente porque pouca gente conhece o Herbert Spencer ele é que vai estar ele é é dele não é que é a descrição não é a lei do mais como é que é como é Fred do Herbert Spencer eu não me lembro cara é aquela clássica todo mundo atribui ao Darwin mas é do Spencer portanto o importante é que é a ideia de evolução proponente como como tele mas pronto recuperando o importante é a observação de Darwin se mantém e o Darwin não tinha um mecanismo o mecanismo entretanto foi mais ou menos descrito e agora de fato não se tem todos os detalhes mas conhecem-se muitos a alteração genética é um fato hoje a gente pensa naquela tecnologia CRISPR que muda os genes no lugar fica escrevendo em genes a coisa está bem avançada seja como for o estabelecido é que não há como determinar-te não tem um telos vai-se sempre adaptar-te porque não há outro jeito é o jeito é o único jeito da coisa do algoritmo funcionar pensa como um algoritmo é um algoritmo da natureza faz sentido pensar assim? é eu acho que sim eu estou me lembrando de Okinawa que é um dos das ilhas estratégicas do Japão é um porto altamente poluído e justamente por isso a biodiversidade está crescendo bom exemplo Fred é um bom exemplo não foi o fato de estar todo sujo ou muito contaminado da nossa perspetiva que impediu a vida de se adaptar a vida joga com o que tem joga passar ao Alberto estou curioso mesmo por ouvir então só para deixar uma coisa assim situada que o Nietzsche tem uma interpretação do Darwin equivocada isso é um fato isso não é nem discutível agora apesar disso a própria essa falta de entendimento do Nietzsche em certos aspectos sobre a questão darwinista faz com que ele tenha muito mais convergências com a perspectiva do Darwin do que ele imaginaria ter em certos aspectos agora a questão é que eu não quero nem levar para esse mérito de discutir sobre em que aspectos o Marx ou o Deboa ou essa concepção dentro de um diagnóstico sobre o modo desoperando do capitalismo como plataforma tem relação com um certo processo análogo à perspectiva darwinista porque para mim isso não é uma questão que eu tenho a intenção de discutir nesse momento mas a questão aqui é outra na minha percepção a questão é que é que me parece que existe um modo de operando específico desse tipo de atividade econômica platformizada do dado político que não é convergente com com a adaptação das espécies do dado foi o maior eufemismo que eu já ouvi mas concordo foi o meu eufemismo para dizer assim a gente foi sempre vocês estão a viajar vocês estão a viajar muito vamos voltar ao texto não eu acho que faz sentido dentro de um certo processo de abstração mas não como completamente comparável na minha percepção o que eu fui foi ultra conceitual com a biologia foi só isso que aconteceu e então comecei a ver paralelos e de fato sim estava a viajar e reconheço aqui estamos a ver uma coisa concreta não é um modo tu disseste um modo desoperante económico não é está bem dito assim isto seria o espetáculo não é é por aí não é por aí dito desse jeito lacónico valeu olha eu sei que não queres discutir eu gosto de ir para aí mas tens razão nós não estamos aí a discutir eu que vejo é e já o meu primo tem vindo a fazer isso direto o Eduardo também faz faz isto é a facilidade com que a gente começa a ver que o espetáculo está em todo lugar não é como se o espetáculo estivesse num lugar específico vamos dizer o espetáculo que aqui estamos a ver é uma das instâncias de e o legal é que a partir desta instância eu vejo com mais facilidade as outras eu estou a adorar isso mas é como se for eu sinto que a minha mente está-se a fractalizar mas de modo especular como um espelho então tudo está a ter reverberação com tudo é porque eu quero dizer o seguinte a gente poderia discutir as especificidades dessa questão só que para mim tenho a impressão geral que não se conecta necessariamente com isso e eu acho que sei lá a gente não teria como discutir as especificidades dessa questão no momento mas a partir de impressões gerais mas até dá olha aqui até dá pegava as direções do sistema pensava-se em hierarquia pensava-se em hierarquia que pode haver em certas espécies blá 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 as coisas é como se as peças têm correlatos pronto mas sei não é o que está discutido aqui tudo boa também me boa com isso portanto posso então interpretar assim da lá se você quiser bora passar para a próxima seria uma interpretação boa seria uma proposta agradável Fred sei lá rapaz eu estou a adorar o que aconteceu eu não estou com a agilidade cognizacional mas mas isso também olha Fred isso é um bom esse é um bom resgate pronto olha como eu pelo menos gostava que o Fred estivesse connosco nesta nesta nossa discussão bora botar os pés mais assentes nesta terra do texto pode ser para para eu parece que foi exigido não isto resulta o progresso da acumulação de produtos separados é verdade o consumismo a unidade e a comunicação se torna o tributo exclusivo da direção do sistema a coisa está toda assim uniformizada e de fato aquela frase desde o início cativou o triunfo deste sistema económico baseado na separação na alienação proletariza o mundo inteiro eu ah pois é poxa caramba vou preparar então bora para a próxima deixe-me só fazer uma verificação está tudo bem foi verificar se ainda estava a gravar tá então Alberto eu botei na tela mas na verdade eu não botei o texto eu vou passar para a 27 mas agora em formato é isso dá para ler se der quando mas pela vitória da produção separada como produção do separado a experiência fundamental que nas sociedades primitivas estava ligada a um trabalho principal está em vias de deslocamento em direção ao polo de desenvolvimento do sistema ao não trabalho a inatividade mas essa inatividade não está liberada da atividade produtora depende dela é uma submissão inquieta e admirativa às necessidades e aos resultados da produção a própria inatividade é um produto da racionalidade da produção aí não pode haver liberdade fora da atividade e no âmbito do espetáculo toda atividade é negada assim como a atividade real foi integralmente subtraída para a edificação global desse resultado por isso a atual liberação do trabalho o aumento do lazer não significa de modo algum liberação no trabalho nem liberação em um mundo mal dado por esse trabalho nada da atividade roubada do trabalho pode ser encontrado na submissão a seu resultado é então vou vou tentar ler com vocês agora nesta organização tese 27 a alienação substitui fazer com gosto por nada querer fazer o sucesso desta produção separada como produção do separado conduz ao não trabalho à inatividade isto representa a substituição da experiência fundamental que nas sociedades primitivas estava associada ao trabalho principal das pessoas pois se hoje se trabalha visando o lazer antes o trabalho era parte de uma identidade comunitária mas essa inatividade não está liberta da atividade produtora na verdade continua dependente dela numa submissão inquietante e admiradora das necessidades e resultados do sistema de produção essa inatividade é ela mesma um produto de sua racionalidade não pode haver liberdade a parte dessa atividade produtora na sociedade do espetáculo a atividade é nulificada isso é assim porque toda a atividade real foi canalizada à força para a edificação global do espetáculo como tal o que é referido como libertação do trabalho nomeadamente a atual crescente oferta de lazer não é nem libertação do trabalho em si nem libertação do mundo moldado por este tipo de trabalho nada da atividade roubada pelo trabalho pode ser recuperada pela submissão ao que o trabalho produziu hum e aí Fred continuo sem conseguir falar nada estou perdido no meio da complexidade de todo do texto e de como vocês enriquecem o texto valeu Fred mas isso eu tomo isso como boa vou tentar com o Fred porque eu próprio quero ajudar o Fred para me ajudar a mim tá bom claro nada da atividade roubada do trabalho nesta nesta instância e aqui parece claro que ele está que o de borre está dizendo assim como é que a gente vai encontrar a liberdade que a gente quer quando a gente consome o que a gente tem como e que bom estou a consumir o que o trabalho já fez ou seja nós estamos a reificar a nossa dependência deste sistema se eu só como X e como em pacote eu agora estou dependendo de comer o X que vem desse pacote e eu fico logo dentro das malhas do próprio sistema que funciona assim proletariarizando o mundo inteiro fez sentido Fred fez mas eu não consigo acrescentar nada é uma boa observação corresponde ao que o Fred observa é assim na sua experiência não sei dizer eu diria qualquer besteira sem profundidade estou muito perdido também olha eu estou destreinado em filosofar porque são tão raros agora os papos engrenados assim articulados como nós estamos levando agora e eu meio que perdi a mão perdi o o tom de de filosofar principalmente online sabe eu estou empobrecido também pela pela pelo sinistro e severo agravamento de todo o meu quadro clínico sabe eu estou muito mal mesmo então a maioria dos casos ou é encrenca técnica ou esse ou não é exclusivo ou eu estou assim como enfermeiro de mim mesmo querendo filosofar online é querer demais né Fred tem razão para exigir que alguém uma pessoa com dor na perna eu estou que agora corra como se eu tivesse bom não vai dar não é naturalmente não vou poder corresponder e aí o Fred me ajuda de novo é um bom é um bom resgate porque o Fred me ajuda também a diminuir a velocidade é verdade é verdade não mas não é legal não é por sacrifício é mesmo por gostar eu gosto de estar quando as pessoas estão não é aí ganhei sozinho lá não levo nada eu ganho quando estou com as pessoas com quem tiver não é então nesse sentido Fred está bom quando eu venho para aqui eu sei que esta é a grande esta passagem do Bor mas eu eu observo que ele está a descrever a minha observação é de fato é assim o sucesso é essa produção separada alienada como produção do separado o objeto que a gente vai consumir já está ele próprio alienado não é conduz ao não trabalho à inatividade as pessoas esta parte é tão boa eu de novo eu vou logo para a biologia não é isso que a gente vê bom numa sociedade como a nossa bom mesmo o que a gente gosta é ficar coçando o saco a gente vai ficar só a fazer isso não é vamos dizer só isso não isso não dá tanto que isso não dá satisfação se fazer só isso mas é assim que aparece eu quero ter tempo para não fazer porra nenhuma com o tempo que tenho posso ficar a assistir sério mas a ficar a assistir sério eu não estou a reiterar não estou a reiterar já o produto do espetáculo então eu estou a consumir o espetáculo para ficar preso ao não querer fazer nada e isto é tão diferente eu acho que o exemplo dele é bom a gente vê isso nas outras comunidades primitivas não há uma coisa que eu possa dizer porque eu não sei a história das comunidades mas a gente vê há comunidades que de fato as pessoas não encaram o trabalho como não encaram o que estão a fazer como se fosse um desgosto tipo é lá vai outra outra vez ou não todos todo mundo deprimido não ao contrário todo mundo a gente fala com as pessoas às vezes ouve as pessoas os relatos e as pessoas estão satisfeitas estão onde estão não é eu queria era outra cidade eu queria era quero o próximo não as pessoas estão bem no que estão a fazer e a sua atividade é parte disso eu penso por exemplo também nas guildas medievais o trabalho era o trabalho era era parte de uma identidade comunitária ele era o sapateiro ele era o ferreiro e a gente vê isso nos nomes não é o chumarra não é o smith tudo artes o cara tinha uma identidade no trabalho não é como se o cara tomasse aquilo e quem me dera a mim outra vida não é esta que estou a viver enfim fez sentido então eu estou a fazer a mesma eu observo que isto que eu esta observação esta descrição do de porro bato certinho com o que eu vejo acontecer é daí depois vou para a biologia ou outras partes porque é onde eu depois vejo estas coisas a acontecer essa inatividade não está liberta da atividade produtora ela não é uma coisa à parte ela continua dela e isso deixa-nos perplexos espera lá quais são as necessidades e os resultados desse sistema de produção tem e lembrando com o Alberto o resgate que ele fez antes olha lá o texto o texto está a dizer uma coisa bem específica a gente está a falar do espetáculo essa inatividade é ela mesmo um produto da sua racionalidade ela tem aquele modo de operar faz com que a gente que a gente que agora quer é isto a gente quer não tem nada a fazer ficar ali e olhar para o espetáculo Netflix 24-7 é louco porque nós estamos a Cecília disse bem nós estamos a ver a versão maximizada do que ele tinha talvez em German e ele a lucidez ele parece que está a falar hoje o livro tem mais de 50 anos é impressionante para mim isso escrevei 50 anos para a frente se eu tivesse um escrito meu estou só a imaginar um escrito meu qualquer que fosse e eu soubesse hoje que 50 anos depois haviam estar as pessoas a dizer é isso é isso olha aí um elogio de borros Fred algum comentário? não continuei muito assim Alberto então eu gostaria de ressaltar mais uma vez que essa comparação dos aspectos sociais políticos e econômicos acerca do que o Deborah está colocando aqui eu acho interessante a comparação que você faz a partir da perspectiva biológica mas se a gente for tentar fazer essa comparação no sentido estrito ela traz alguns problemas no sentido de que você pode interpretar a ideia de adaptação ou dar vazão para a ideia de adaptação para um sentido de justificação de uma certa produção adaptativa que seja social cognitiva mas que seja produzida por uma certa atividade específica que é proveniente dessa atividade econômica política que desenvolve-se sobre a égide dessa própria plataforma como se isso fosse algo análogo a um processo entre aspas natural essa palavra natural já é bem complicada porque demanda uma série de discussões e etc mas natural dentro das terminologias que você trouxe agora há pouco e foi justamente isso que de certa forma eu estou dizendo que é isso que você está fazendo mas foi justamente esse tipo de comparação entre processos orgânicos e biológicos dentre uma certa justificativa do processo de adaptação social e foi promovido na distorção daquilo que foi compreendido como da avenida social sim isso é uma besteira que nem dudaram onde começou é uma besteira e aí surge de certa forma desse tipo de comparação que tem certos degraus a serem tornados específicos não é porque eu produzo e é que eu vou falar especificamente de cognição e de aspectos psicologizantes porque de certa forma é o que o Debor também está tratando aqui de um certo condicionamento cognitivo que surge a partir de um processo simbólico que tem características específicas a partir disso que ele está chamado de espetáculo que promove que promove uma espécie de submissão a esse estado simbólico de certa maneira que se dilui para de alguma maneira promover um estado de manutenção e o que é interessante aqui é uma palavra que você colocou aí do resumo que é uma racionalidade unificadora desse processo mas é unificadora que mantém os processos de separação ela mantém os processos de separação inclusive dentro da ideia do próprio que coopta o próprio ócio não existe ócio na sociedade do espetáculo digamos assim o ócio já é cooptado pela racionalidade do aspecto coisificador circunscrito dentro de uma de uma integralidade dessa própria plataforma que demanda esse processo digamos assim de reinvestimento cognitivo de uma espécie mediante uma espécie de compensação que também poderia se relacionar com uma espécie digamos assim de adaptação a esse processo de plataforma mas que acomode na verdade esse próprio processo de adaptação dentro do sentido simbólico que é fomentado em sentido amplo pela sociedade do espetáculo então o próprio tempo de lazer o próprio tempo de digamos assim de fazer nada ele se torna impossível né porque por exemplo uma ideia que eu sempre achei absurda né digamos assim por exemplo eu não sei como é que é em Portugal mas pelo menos aqui no Brasil é algo hegemônico dizer assim e algo que sempre me incomodou pra cacete que é a questão de chegar no domingo e a sua família pessoas ao seu redor assim não hoje é o dia que você tem que se divertir e hoje é o dia de se divertir divirta se eu não tiver a fim de me divertir se eu tiver a fim de fazer qualquer outra coisa se eu quiser me divertir na segunda-feira sei lá é tipo é quase uma espécie de imperativo que você é obrigado a ligar um botão e o domingo você tem que se divertir porque é o dia de extravasar digamos assim mas isso já é condicionado por uma condição programática que inclusive usurpa o seu direito de fazer nada digamos assim e é isso estou totalmente alinhado contigo e mesmo aquela coisa do natural que tu disseste também eu sei que tudo isso é problemático tudo isso é problemático no outro dia dar-me uma vela cesta de ajuda eu pergunto com honestidade a mim me ajuda como é que a gente pode determinar se uma coisa é natural ou não este é um dos critérios e vem da antiguidade é se tu tens um mecanismo natural qualquer se tu tens um mecanismo em tua natureza que te permite moderar exemplo eu posso começar a comer fruta eu como fruta eu como fruta mas eu não como fruta até morrer eu como frutas eu como fruta até me sentir satisfeito e vou-me sentir e paro e o processo se autolimita abre um tanto o indivíduo vai acumular vai acumular energia mas ele não vai com isso extrapolado então seria natural assim se eu tiver em si um mecanismo para se regular eu não sei eu não sei eu continuo sempre achando essa ideia pra mim é uma questão aberta essa compreensão do que é natural e do que não é eu não tenho uma conclusão sobre isso mas assim mas assim eu acho sempre perigosa essa posição do digamos do posicionar-se perante certas concepções de limitações ou condições limitantes que a partir do que você falou aqui agora como se isso correspondesse a processos naturais porque a gente sempre corre o risco de por mais móvel que pareça esse sentido naturalizante de ser determinado pelas nossas próprias condições existenciais e relacionais objetivas ao contexto e dentro desse sentido a concepção de natural ela estaria muito para além daquilo que a gente é capaz de mensurar no sentido metodológico epistemológico ou ou social ou relacional isso isso de certa maneira seria uma espécie de racionalização da e aí a minha questão não é nem se eu sei que a própria ciência ela trabalha dentro do sentido de fellow jit você quer falar não sei nem quem é fellow jit eu sei que a própria ciência só para concluir aqui o raciocínio do que eu estou querendo dizer para deixar a imagem para mais interpretações eu sei que a própria ciência ela trabalha dentro daquilo dos recortes que ela pode trabalhar e metodologicamente ela se adapta ao processo de investigação que ela tem condições de aprofundar e a gente vai trabalhar sempre nesse ponto de diálogo circunscrito a partir de uma espécie de racionalidade plataformizada que a gente queria para poder operar sobre esse plano de evanência e a ciência feita disso a biologia qualquer coisa que seja vai trabalhar nesse sentido só que a minha o meu cuidado é não por desconfiar completamente esses processos mas no sentido de sempre deixar uma abertura para um processo racionalizante diferenciado existir é não produzir um correlato um raciocínio racionalizante que seja correlacional de forma que não deixe espaços para um processo de diferenciação investigativa essa é a minha preocupação de fato é a preocupação com o correlato da ciência o correlato no sentido de absolutizar o que é natural e o que não é é legítimo e entendo mesmo esse é o ponto para tentar cozer contigo aqui uma manta de retalhos seria assim eu entendo o que estás a dizer porque os conceitos certos conceitos ganham relevância na discussão e depois se tornam muito pagajosos vamos dizer assim eles colam-se muito facilmente ou a gente se cola muito facilmente a eles então é muito fácil a pessoa de certos itens identificados começa a fazer julgamentos e depois decisões e depois o cara já tem toda uma teoria um sistema montado não ei é perigoso sim tens razão e esse cuidado vale pronto valeu da minha parte valeu é bom é bom ter isso em mente valeu então é por aí é por aí aí alguém levantou a mão quem levantou a mão venha eu não sei quem é porque também só vejo fala jitster sim dá para abrir o microfone e o Fred eu acho que será que não é o Fred que está entrou aí está cheio de problema pode ser pode ser de fato o que faz faz pena não fico sem sem poder ajudar vou dar vou fazer ao leilão leilão é só o jeito que eu encontrei de dando-lhe uma duas três quando voltar e abrir o microfone pode falar pronto Roberto eu vou só aqui verificar as horas já passou da nossa hora não é? e eu pronto foi do jeito que foi lemos estas duas eu estou feliz e tu já que só estamos nós os dois aqui com vós tranquilo a gente pode ir devagar porque a gente vai digamos assim romirando o texto e vai sobre ele acho que assim funciona também eu estou a gostar e estou até a gostar olha nunca tinha bem carado assim mas de repente vi-me a ter um vi-me contigo numa discussão que tem sido para mim muito esclarecedora tu tens dado aí tens tu me deste luz fizeste luz sobre coisas que eu antes não tinha como pensar se recorrelados fiz fiz garantidamente em coisas que eu te estava a ouvir falar então isso me deixou muito feliz então eu acho que esse estudo de certa maneira ele tem uma oportunidade de lançar a mão sobre certas discussões mistificadas sobre o próprio Catali ou sobre as condições de enfrentamento de um processo que na minha concepção e aí eu faço questão de dizer que é um posicionamento meu apesar de eu entender que a investigação ela deve ser orientada para um certo sentido de objetividade e se você for demandar por uma busca de objetividade porque aí eu sempre faço questão de manter essa busca como algo em aberto porque aí seria contraditório com o que eu acabei de falar a busca da objetividade no sentido descritivo do processo e a gente está falando dessas comparações inclusive que você trouxe a discussão sobre a biologia é uma questão que me interessa só não vou entrar nos pormenores porque a gente pode até trazer isso posteriormente como uma discussão mais específica epistemológica sobre filosofia da biologia como esses conceitos se relacionam é uma discussão interessante eu queria te dizer é como o próprio conceito científico ele pode se alienar a minha questão basicamente é essa só que não vou entrar nessa discussão hoje mas na próxima quem sabe a gente pode preparar o material para discutir sobre essa questão mais especificamente mas a questão é a seguinte como é que a gente pode colocar essa investigação sobre esse processo social, econômico, político de uma maneira mais madura sem ficar naquele embate que digamos assim fica entre a justificação do posicionamento do capitalismo e de maneira contrária uma pessoa que se posiciona a favor uma pessoa que se posiciona contra uma pessoa que tem de haver aspectos positivos acerca do capitalismo ou uma pessoa que tem de haver os aspectos negativos que se reverberam a partir de um processo amplo que na minha interpretação tem demarcações objetivas muito bem delimitadas como efeitos desse processo plataformizador não se discute objetivamente essa relação do que esse processo maquinal é capaz de produzir objetivamente como exclusão inclusive de fato mas sem operar no sentido de um embate entre de um embate que seja meramente ideológico a partir da minha perspectiva situada e qual é o que eu entendo eu acho que esse texto do Debora apesar de ter um posicionamento acerca daqueles que estão digamos assim que está muito mais favorável aqueles que estão sendo excluídos por esse sentido do plataformizador mas ele dá a oportunidade da gente pensar objetivamente as questões dos espetáculos que estão dadas objetivamente de fato podem ter seus equívocos pontos de discussões e etc mas não dá para negar que você encontra influências e confluências dessas questões aqui dentro das suas próprias vivências como determinações que mistificam o seu próprio processo de vivência material e é provocado por esse tipo de concepção Kant Kant é um problema para passar a biologia mas enfim mas olha tu falaste aí dessa discussão olha como eu estou inserido nela estás a ver aí o meu nome eu estou publicado como tradutor de um artigo pá tudo neste artigo é complicado Kant o Conrad Lorenz a biologia contemporânea tudo é complicado eu digo complicado nesse sentido que tu estás a dizer são tudo são tudo tipo lâminas abertas prontas para cortar e eu podia enumerar a teoria do Kant é do a priori ok teoria do Kant a outra a do nós temos o Conrad Lorenz o Lorenz foi nazi e e publicou na altura não é é um autor fácil e no entanto temos aí ele a usar o melhor conhecimento ele sendo o pai da etologia o melhor conhecimento biológico na altura tem sobre usando a teoria da evolução já o Neo do Arbanismo o que se entende hoje e ele vai mostrar que o Kant não dá o que o Kant está a falar a única prioridade que existe é é a do que ficou a do que funcionou então essa essa discussão a mim me interessa muito muitíssimo eu gosto dela achei super cortante é difícil entendo acho que existe sempre essa noção de perigo associada a elas eu vejo cuidado com é e é em todo o caso gosto gosto dela e aí o Debor como eu tenho esse background quando eu depois estou a ler o Debor o que é de boa porque mesmo que eu fique só no texto do Debor como mencionei antes alinha perfeitamente com a minha observação se eu não colar se eu não colar nenhuma outra nenhum julgamento à minha observação no tanto que eu puder se eu deixar que seja mera observação sem julgar bate certo com o que eu estou a ver faz sentido assim? eu acho que é por aí mas eu estava vendo acho que eu não sei qual foi o livro ontem que estava justamente discutindo as concepções conceituais do Kant sobre biologia mas se é o que é um artigo que você publicou é ou vai publicar ou está disponível isso aí é onde? esse é o Antolin está publicado está publicado no Ceará e é uma tradução eu traduzi o artigo do Conrad Lorenz eu recomendo porque é uma boa maneira quer dizer recomendo se gostares desse assunto tens um bom retrato como à luz da biologia contemporânea são entendidos certos conceitos certas concepções como a do Kant então eu estava estudando isso ontem é postomologia de onde é que podes tu conhecer uma coisa peraí de onde é que vai vir a origem do teu conhecimento um a priori se reparares entendido num sentido por Neo Darwinista não é? com genética e a teoria da seleção do Darwin se olhares só disso a única a priori que tu tens é o o que resultou antes não é? tu herdas o passado de quem ganhou é essa a questão de quem ganhou mas não é ganhou não é no sentido de um milhão de reais é sobreviveu escapou escapou do caminhão imagina o caminhão foi por um tri pronto é isso escapou tu tens isso uma linhagem que vai até lá pá eu sei são leituras mas funciona funciona como leitura é uma boa chave Luca vai até o Luca quem é o Luca last unknown common ancestor eu até coloquei aqui no chat que tem essa questão de um certo sentido de herança dessa desse sentido digamos assim daquele que conseguiu se adaptar melhor e conseguiu perdurar de certa forma até que ponto isso é sustentável dentro de uma discussão de uma interpretação do do Nietzsche dentro da sua própria teoria como incorporação dentro de uma discussão sobre uma certa perspectiva biologicista que não dê margem para uma espécie digamos assim de eugenismo também no próprio Nietzsche apesar do Nietzsche se opor a isso em determinados aspectos e outros aspectos na obra do Nietzsche ele parece ser favorável a esse sentido organizacional no sentido de um processo de manutenção digamos assim de certos códigos que são perpassados biologicamente como digamos assim como processo de tangenciamento hereditário e etc e tal e de certa forma ele vai discutir isso com os pensamentos isso está lá na genealogia da moral também inclusive inclusive ele contesta isso também viu de certa maneira quando ele fala com os pensamentos ele está falando de um processo de memorização ou esquecimento a partir dessas concepções da perspectiva moral e a discussão entre moral e biologicista deixa-me só resgatar estás para onde é aquilo onde depois a coisa facilmente se começa a despistar vou tentar ajudar como eu vejo pensa num pavão estás a pensar num pavão? sabes como é um pavão? pode falar mas eu acho que eu entendi o que você está querendo dizer só que eu estou querendo levar a discussão para um outro caminho acerca disso mas pode falar não, não ok leva então para um doutor porque bem é um exemplo simples é um exemplo que não tem sequer que complicar ele não é o mais fittest ele é o que? o Darwin já tinha identificado tipo isto é muito mais filosófico do que parece ele identificou uma o que ele descreveu como seleção sexual survival of the prettiest something like this podias entender assim não é porque não é pretty é atreente depois há quem vai ler depois vão dizer ah mas isso ainda é o fittest porque é que ele tem mais capacidade física tá bom quero lá saber porque eu não vou discutir isso também também estou com tu eu olho sempre como um filósofo eu não sou biólogo agora me interessa que gosto da filosofia da biologia gosto e bora lá porque a coisa me parece que é muito mais algorítmica algo assim então é esse o processo é para esse caminho é para esse caminho que eu estou tentando levar o raciocínio do Nietzsche eu entendi já a questão eu só estou levantando os possíveis problemas de administrar essa relação por exemplo o Nietzsche vai discutir e aí a impressão que eu tenho é que o Nietzsche não distingue absolutamente a perspectiva moral da questão orgânica a moral a moral de certa maneira é a forma de expressividade do organismo que não é determinável a partir de um certo sentido de contínuo que desconhece o seu próprio modus operandi orgânico ou seja o organismo é desconhecido de si mesmo dentro das suas especificidades isso demanda uma maneira de digamos assim de se diferenciar que vai para além de um processo organizacional do próprio organismo referente a si mesmo isso está para além inclusive de um processo racionalizante sobre o organismo isso seria imanência tu acabaste de escrever o que tu acabaste de dizer apontaste na direção da imanência então isso está no Nietzsche e aí de alguma maneira o que eu estava querendo dizer é o seguinte o Nietzsche compreende que tem a gente talvez não saiba muito bem por que e depende de um certo sentido de uma relação de cultura e aí entra a discussão acerca do Deboi acerca da digamos assim da fomentação de um certo tipo de cultura que está engendrada dentro do seio do capitalismo de certa forma mas também existe um jogo de troca um jogo de condicionamento entre cultura e organismos que são submetidos a determinadas condições que são culturais plataformizadas mas que influenciam de certa maneira entre aspas num processo natural e aí natural bem entre aspas sim sim e é um jogo que sempre ele vai ver entre cultura e os processos naturais que por vezes se confundem e aí esse é o ponto no sentido de que acho que estão todos sujeitos às mesmas leis eu diria assim é porque a coisa é maior do que isso ainda vai além tu podes imaginar que o cosmos contém tudo o cosmos pensa como tu olhas para cima e vês estrelas pelo menos um ponto onde a gente pudesse concordar tu quando olhas à noite se estiveres num lugar escuro e tiver vamos dizer uma noite sem luar tu vês estrelas vês lá os pontinhos brilhantes chamas o que chamar tens notícia deles pelo menos não beleza eu entendo o que você quer dizer só que a questão eu acho que é no fundo um conceito vai estar sempre ela é mais pegajosa do que isso por isso é que eu vou para aí porque ela aí não é muito pegajosa aí nem é um lugar onde o pessoal gosta de estar eu não quero ir você entende eu só estou-me a distanciar para depois poder me aproximar sem me apagar porque é muito fácil me apagar eu tenho discussões eu digo eu tenho conflitos várias vezes zero conflito com as pessoas porque lá está é fácil é tão fácil me apagar o que é que eu tenho de ser eu a falar me estou a perguntar então deixo-te dizer agora me salva de mim então não sei eu acho eu tenho uma forma de raciocinar nesse sentido um pouco diferente eu tento pensar a questão a questão objetiva a partir daquilo que a gente não pode conceber mais diretamente no sentido daquilo que eu acho que é comprovável a partir do que eu posso tatear digamos assim eu acho que como é que isso funciona na prática ou na prática não na prática eu já estou a lançar um feitiço não como é que funciona por exemplo eu estava com o exemplo na ponta da língua e agora fugiu mas enfim a questão é é mais metodológica do que do que do que demonstrativo prática apesar do que o discurso já é uma prática de certa forma mas a questão a questão é e o espetáculo por exemplo a questão da racionalidade das metodologias científicas que eu mencionei anteriormente como sempre um processo que tende a um sentido digamos assim de cooptação pelo próprio pela própria pegajosidade da nossa racionalidade de se unilateralizar de plataformizar de se alienar dentro do processo metodológico ela tem essa tendência digamos assim de conceber aquilo que é mais plausível ao meu alcance de um certo sentido de percepção então fazer esse teste de oposição aquilo que me parece mais perceptível e mais racionalizável no sentido mais estrito mais próximo não que eu vá me conceber sempre pelos processos abstratos mais complexos porque isso de certa maneira também tem um perigo no sentido de você se perder da própria realidade nesse sentido amplo e aí tem uma discussão sobre uma certa disposição mais internalista ou externalista de um processo cognitivo que se elabora por uma certa tendência epistemológica isso é uma questão metodológica inclusive de pesquisa e aí tem uma discussão sobre certos cientistas que operam por um sentido mais externalista ou internalista eu tento me colocar por ter uma tendência muito mais internalista à disposição da externalidade para dissolver a minha internalidade dentro do sentido cognitivo funciona né funciona eu achei que o teu algoritmo tá bom isso de certa forma está sobre a erguia de um certo processo dissolutivo que pode remeter a uma espécie de dialética mas não necessariamente uma dialética hegeliana porque a dialética hegeliana ela tá cooptada por alguns processos de alienação contidas nela mesma mas enfim na prática é isso é tentar tender ao contrário daquilo que você tende para poder ter uma visão mais ampla da coisa então eu posso me resumir simplesmente aquilo que eu vejo acabaste de declarar era clitiano qualquer coisa assim então e aí eu não sei nem voltando para a questão do Nietzsche voltando para a questão do Nietzsche eu percebo que tem no Nietzsche essa tendência também essa tendência aí no Nietzsche de ele tentar trabalhar a partir do que é supostamente orgânico ou social como essa tendência de dissolução uma tendência de dissolver aquilo que é orgânico natural e inclusive o Nietzsche tem uma discussão muito interessante com essa questão de o que é ele trabalha inclusive o conceito de antinatureza nesse sentido porque o processo de antinatureza para o Nietzsche é justamente um processo de cooptação desses processos naturais por um processo de enquadramento do movimento e aí ele fala sobre ciência filosofia arte sobre o próprio Darwin de maneira equivocada mas o raciocínio dele apesar de equivocado é interessante claro que é claro que é é interessante é interessante é é eu te diria que é boa porque as pessoas são interessantes e aí não importa se o cara está errado ou não mas não deixa ser interessante o erro se torna uma banalidade nesse aspecto aí o erro é uma banalidade o que que quiseste dizer com isso que o erro é a minha praia o que é o que menos importa o que mais importa é o que eu vou fazer com aquilo que o Nietzsche está oferecendo verdade o erro é o que menos importa eu sou dessa escola bem, não sabes eu tenho uma uma comunidade escrita que é comunidade de leitura e escrita filosófica cleve e o nosso mantra primeiro mantra e principal é errado é legal cara e aí só para trazer um pouco dessa questão eu traria uma série de outras questões mas vai me alondar a questão é a seguinte voltando para a questão do Nietzsche o Nietzsche não vê esse distanciamento entre moral e uma certa produção orgânica biológica natural como você concebeu então de alguma forma o nosso posicionamento orgânico dentro desse sentido de um processo de memorização de um certo sentido de hereditariedade demandaria uma certa organização moral perante o mundo que traria a discussão de que será que há essa manutenção no sentido estrito posicional orgânico moral perante o mundo e isso será que isso daria abertura para um certo um certo posicionamento do Nietzsche sobre uma perspectiva eugênica ou não quais são as vacilações dessa questão né então esse é o ponto mais ou menos eu gostava agora pego-me numa coisa que tu disseste e mais também porque é pegajoso pronto é pegajoso para mim quando eu ouço isso assim essa leitura alguém começa pega e porque o conceito permite não é ou o percepto permite o cara vai e de repente está a discutir outra coisa mas essas versões eugénicas como é que alguém pode dizer qual é o bom gênio quando na verdade né há haver há haver coisa que tenha mérito é o algoritmo não 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 propriamente aquela instância porque aquela instância é sempre situada e aí vai bate certo também mas você entende que isso pode ser condicionado dentro de uma condição social sempre mas isso é um dado sempre sempre tu estás sempre com isso sempre lançado tu estás sempre lançado numa situação qualquer e a situação tem tem o que a situação tem me parece pelo menos tranquilo porque eu não sei talvez eu esteja contaminado por pensar demasiado à epicurista admito eu entendo eu entendo que tem essa dimensão mas assim dependendo da própria situação dependendo do próprio situado esse situado ele pode ser condicionado por outros fatores esse é o meu ponto sempre eu estou de acordo contigo sempre condicionado nós não estamos no comando mesmo qualquer versão que o cara tenha a dizer mesmo que o cara adota uma versão mais funcional do arbítrio o cara está sempre dentro de uma bolha qualquer e aí a minha questão mais específica é não é basicamente só a questão do situado mas é por exemplo esse jogo entre cultura e organismos e condições biológicas será que ele não tem a condição de produzir um efeito de condução da própria digamos assim de uma suposta substancialização abstrata que se torna concreta desde o sentido orgânico enquanto comprometimento daquele contexto específico essa questão do lixo também a cultura é capaz de conduzir os organismos para uma certa forma de ocorrer também me parece que isso é óbvio que sim podemos dizer eu vou correr como exemplo exemplo Mozart Papagena olha aí de onde surge isto não tem uma existência, tem mexe com a cultura, mexe de certa maneira, bate bem certo com o que está aqui o de Borra dizer existe é abstrato, sim mas ao mesmo tempo existe e existe enquanto e existe enquanto objeto abstrato podemos dizer o fato de a plataformização o cara ocupar um espaço numa plataforma plataforma qualquer estou a pensar no sentido agora mais técnico tecnológico, informático um site qualquer um rótulo qualquer um endereço qualquer fez sentido todas as dimensões estão incluídas todas qualquer então eu entendo essa questão só que o meu posicionamento é o seguinte a partir dessa obviedade parece que a gente talvez tenha a tendência de não observar certos sentidos de condicionamento que estejam velados a partir de um certo processo circunscrito como dado então tem certas formas de operar que podem nos escapar a partir de um sentido de condicionamento que a gente não consegue digamos assim explicitar ele como influência e terminar operando sobre uma certa égide de naturalização que na verdade está condicionado a um sistema de estímulo ou a um certo dispositivo ou a vários dispositivos que condicionam aquela influência orgânica no qual a gente continua condicionado a eles de uma determinada forma então tu tens quatro membros e operas dentro dos quatro membros podem operar tu tens os cinco sentidos e operas dentro dos cinco sentidos podem operar tanto que depois a gente se surpreende quando vê existem imagens existem objetos existem até ocupações sociais de outros espectros que a gente não habita mas é mais do que isso é um processo simbólico também que opera mediante aquilo que você pode fazer com o seu próprio organismo que te condiciona também não é só referendo a sua condição material de fato mas é um processo simbólico que de certa forma te limita ou expande os processos que podem influenciar a partir do teu modo de expressão orgânica o simbólico se você for o espaço da violação da normativa da determinação da supressão dos seus espaços de onde você pode atuar ou não de como você pode se apresentar ou não do lugar que você ocupa ou não mas também pode o símbolo também também te pode também te pode ajudar por mais uma sete vezes oh massa encontras o que querias pode mas depende do contexto cultural do que você quer a situação de novo é sempre situacional o símbolo não é determinado mas ele pode ser determinante essa é a questão sim e pode condicionar sim eu estou assim sabes onde eu sinto-me assim como se eu estivesse no muro sem querer cair para um lado ou para o outro porque de fato me parece que os dois lados dá para cair dos dois lados me parece sim sim é isso é isso e aí a capacidade de observar para que lado do muro você cai como você é capaz de subir no muro novamente para tentar se equilibrar é que é o caso e aí certos processos simbólicos te empurram para um lado do muro de certa maneira onde você talvez passe a vida inteira cerceado nesse lado do muro por conta de uma suposta incapacidade que foi condicionada por uma certa implicação corpórea abélica desse simbolismo e isso é uma disputa incessante dos processos simbólicos que implicam diretamente nas condições materiais biológicas orgânicas que são concebidas sobre uma suposta erge de naturalidade eu digo assim é que a naturalidade fica é o que é que se diz por naturalidade eu estou falando do processo de mistificação do natural não exatamente do natural mas o processo de mistificação talvez vocês me confundam qualquer processo que implique o julgamento esquece não está no âmbito vai-te embora vai fazer isso fora não é do âmbito do que se faz não é da se for teoria do saber que se pode conhecer não vou estar esquecido de valores vai lá atrás do valor mas isso implica em dispositivos normativos principalmente se você for conceber como dentro de um sentido social se entende a ideia de saúde de individualidade de liberdade de educação de cultura de esclarecimento de uma série de questões você está condicionado a esses jogos o tempo inteiro dentro do processo de naturalização de novo não é dado isso não é um dado eu estou há pouco disseste uma coisa que eu gostei muito isso é uma obviedade verdade eu estou há muito tempo eu estou há muito tempo parcial a esta a esta visão de que é precisamente é precisamente no óbvio que a coisa se está a passar porque o óbvio é precisamente onde tu não vais olhar tenta fazer é um processo que podes experimentar é metodologicamente reproduzível olha para uma coisa qualquer óbvia na sua obviedade e vê o que acontece contigo na prática é uma coisa bem simples talvez assim olhas com alguma atenção para alguma coisa que a pessoa toma como dada adquirida e de repente está a passar às vezes a gente até perde a capacidade de lidar com o pergresso daquilo que a gente antes fazia sem saber sem pensar na verdade eu vejo isso de uma maneira um pouco diferente eu acho que às vezes por conceber determinadas coisas como óbvias demais às vezes a gente talvez a gente perca a capacidade de enxergar que o óbvio apesar de ser óbvio ele tem implicações relacionais variadas dependendo de como você compreende esse óbvio acho que não é só uma questão de você por exemplo tornar complexo demais algo que é simples isso pode acontecer de fato mas eu acho que é a capacidade de enxergar o óbvio como situado como você estava bem falando aqui existe uma obviedade que é situada dentro de uma concepção ampla de afetividade e aí a capacidade de enxergar o simples mas o simples situado dentro de uma condição de vulnerabilidade constante então tem uma palavra que às vezes me incomoda uma palavra de uma forma de se expressar que às vezes me incomoda que é a questão que algumas pessoas que sei lá no senso comum que não não são muito chegadas no ato do filosofado dizem assim ah eu gosto das coisas simples mas simplicidade não quer dizer mediocridade simplicidade é uma coisa mediocridade é outra você ser simples você olhar para o óbvio não quer dizer que você tem que olhar para o óbvio de uma maneira medíocre eu acho que isso é meio agressivo eu acho que isso é meio agressivo no sentido da forma como eu estou me expressando mas assim ok vamos olhar para o óbvio da maneira mais simples possível mas não de uma maneira a mediocrizar a obviedade sim seria para ser o mais preciso que se pudesse na descrição se ela é simples a descrição há de ser simples mas só isso não mais simples que nem ela tem de ser descrita já a julgar faz sentido assim? porque tudo o que a gente teve aqui a dizer ou muita coisa que estava aqui a se dizer que eu agora consigo guardar já eu vejo que a proximidade é maior nestes dois domínios que estivemos a falar eles tocam tocam-se bem de perto aprová-lo tem todos os itens que foram elencados e eu lembro-me unido que tu estiveste tão bem a partilhar aquela leitura que ele tenha estado a fazer não é? o que é certo é que é super interessante super interessante abre espaço para novas coisas sim podemos dizer o erro não não foi catalisador de uma de uma importante talvez até necessária mudança historicamente antes e depois de Nietzsche pode-se dizer eu acho que volta para aquela questão que a gente falou lá no início o lugar do erudito às vezes o cara é erudito toda a vida inteira pesquisando um autor e aí e aí a minha questão é a seguinte ele internaliza aquilo como modus operandi de se apresentar como erudito de ser visto pelos outros como erudito mas ele está baseando a vida inteira dele na pesquisa sobre um erro que não seria nenhum problema se ele não ocupasse esse lugar do erudito como como um lugar incorporado entende? eu acho que você entende do que eu estou querendo dizer porque você está rindo né? sim então o cara passa a vida inteira o cara passa 50 anos da vida dele dedicando a uma pesquisa de um equívoco de um filósofo vai alguém dizer assim já se descobriu que você é um erro e sem tratar aquilo como um equívoco potencializador mas tratando aquilo como uma incorporação de cosmologia de visão de mundo pois pois tudo bom é isso é tudo bom e há pouco quando me ria ria mesmo porque eu estou tão em sintonia com o que estás a dizer é é muito é de fada e aí eu encerro com isso daí com essa daí guarde essa para vocês tá bom olha legal olha então eu vou parar a gravação Fred posso parar de gravar Alberto posso ok eu vou precisar de uma saída que eu tenho umas coisas a fazer vai então vai eu vou parar a gravação depois de bater o martelo vai então valeu quem ficou a escutar até ao fim ganha um prémio o prémio é chegou até ao fim e depois pode usar isto como critério o critério é assistir esse vídeo até ao fim eu assisti e fiquei até ao fim olha um abraço grande dou-lhe uma dois três fim de gravação e aí